E aí, como é que tá tua vida? Olha, presta atenção, estamos ao vivo, bem mais um Voz das Ruas, pelo PortaGuará.com e por todas as plataformas da TV Guará. Seja bem-vindo ao programa de experiência completa, é o VDR ao vivo pra você, numa sexta-feira, pubando, botando pra ver aí, com conteúdos diferentes pra você, em um programa de experiência completa. Muito obrigado de verdade mesmo pela sua participação, hoje o programa vai estar diferentão, teremos aqui, né, se der tudo certo, manaquinho clássico do São João do Maranhão, do folclore e da cultura popular, do poe de Presidente Juscelino, brincando aqui, trazendo pra você o melhor do folclore. E também uma conversa boa, muito bacana aí, com o pessoal do João do Vale, do elenco, lógico, e outras paradas que sempre trazem informação pra você. Mas vamos lá pro jornalismo mais dinâmico da televisão do Maranhão, lá na Chácara Brasil. Rapaz, o caseiro de lá bota 7 a 1 todo dia. Sabe quem é o caseiro da cidade de São Luís, né? Tinha que ser o prefeito. Mas olha aí como é que tá a situação do povo granfino, porque tem vereador que mora lá, tem secretário, tem tudo. O que é que tá acontecendo, hein? Mostra aí, João Cavalho Júnior. Aqui na Chácara Brasil, na região do Turu, os buracos que eram preocupantes, agora se tornaram aterrorizantes para os condutores que passam neste trecho do bairro. Esta rua que nós estamos fica compreendida entre a Rua Bahia, que é uma das principais ruas aqui do bairro, Chácara Brasil, e a Rua Goiás. Fica entre a Rua Bahia e a Rua Goiás. A quantidade de buracos que tem por aqui é grande. Esses buracos, alguns moradores já alertavam para o perigo que eles poderiam causar no futuro devido ao período chuvoso. Eles apareceram pequenos, à medida que foi caindo chuva aqui na capital, esses buracos foram aumentando de tamanho, isso muito também por conta da intensidade do trânsito aqui na região. Os buracos, eles cresceram por conta das chuvas e os próprios moradores aqui tentaram dar uma aliviada, dar uma suavizada nesse problema, colocando entulho, colocando pedra dentro desses buracos. Só que em alguns pontos foram tantas pedras que colocaram que essas pedras criaram uma espécie de lombada. E aí a dificuldade é muito grande, principalmente para os ônibus. Todos os ônibus, quando passam por aqui, eles balançam bastante, eles acabam ficando bem inclinados devido à profundidade dos buracos e também à elevação das pedras que foram colocadas nesses buracos para tentar suavizar. Volto a dizer, o trecho que nós estamos fica compreendido entre a Rua Bahia e a Rua Goiás. Um trecho muito importante na mobilidade deste trecho da Grande Turu, que fica localizado no bairro Chacarabrasil, por onde passam diversos veículos todos os dias. João Carvalho Junho, para o Voz das Ruas. João Carvalho, tu tá sussurrando por quê? Tá com medo de quem? Ah, mas ele já fala grosso no show do Tony Marino e do Reguel, hein? Do freestyle. Aí ele fala alto. Mas não tivemos resposta com relação a esse problema aí. E eu acho uma esclambação, eu acho uma indignidade, porque na Chacarabrasil ali é uma região valorizada. Muitas construtoras apostaram naquele lugar ali, né, pra valorizar. Não tá barato comprar o terreno por lá. Só tem casa bolsa, só tem casama. E como é que é? Não tem infraestrutura? Essa cidade aqui não valoriza nem quem paga mais caro? Quanto mais você que tá aí na Vila Maranhão, você que tá lá no Cajup, você que tá na Vila do Povo, né, aí que ferrou mesmo. Mas eu posso falar algo pra você, pra você mudar de vida, pelo menos. Pelo menos uma luz nessa sexta-feira. Atenção, você que tá me assistindo, eu tenho uma dica pra você. Começou o mês da Copa do Mundo e o Maracape já tá fazendo gol de placa. Domingo tem um Quid, um Mobi e um Onix e um gol. É mesmo? São quatro carros nessa edição. É isso mesmo? A premiação do mês da Copa tá show de bola. São 10 rodadas de mil reais, 5 mil no primeiro prêmio, 7 mil no segundo. O Renault Quid no terceiro, além de um Mobi, um Onix e um gol só de uma vez no quarto prêmio. São quatro carros nessa edição, viu? E você ainda contribui com o Hospital do Câncerado em Norabelo. Garanta logo o seu certificado e concorra com dupla chance. Acupando o sorteio ao vivo, atenção, dia 3, pela TV Difusora, pela Mirante AM e também pela TV Cidade. A partir de 9 da manhã, Maracape, realizando sonhos. E atenção, pra quem pensa que lugar de trabalho sucateado é privilégio, é só de funcionário público, da galera aí que é concursada, vai aí, assista como é que tá esse banco, essa agência que o Sindicato dos Bancários está denunciando gravemente. Confira essa situação. Por causa de um defeito no sistema de refrigeração da agência do Banco Santander, aqui da Praça João Lisboa, no centro da capital maranhense, o Sindicato dos Bancários do Maranhão precisou interditar o local durante todo o dia de hoje. Ainda de acordo com o sindicato, o problema começou há pouco mais de dois meses e representa uma ameaça à saúde dos funcionários e também de clientes do banco. O sindicato tomou hoje uma medida extrema aqui no Santander da João Lisboa diante das péssimas condições de trabalho que os funcionários estão passando no último período. Então, a falta de refrigeração incomoda bastante, especialmente para aqueles que têm que trabalhar seis a oito horas por dia, gerando inclusive riscos de diferenças de caixa, de fazer pagamentos errados. Então, depois de várias tentativas de diálogo com o banco, de buscar uma solução definitiva para o problema, nós resolvemos hoje parar todas as atividades do banco aqui na João Lisboa, para forçar o banco a tomar uma medida que garanta as condições salubres para os funcionários trabalharem. Ainda de acordo com o sindicato dos bancários, se até a semana que vem o problema continuar, a agência vai permanecer fechada. Eu estive conversando já com a gerente da agência, ela me disse que a pessoa responsável está vindo para cá, e a gente espera que se resolva, que mediante segunda-feira continuar nessas condições, a agência vai continuar fechada até que o banco tome uma providência definitiva. Danilo Kixaba. Muito obrigado, Alinavo. Não é esse banco que era o mais moderno que tinha aí, hein? Não sei o quê, Banco Jovem. Faça agência jovem, fulano de tal. Eu não vou nem dizer o nome do banco, porque na nota eles já vão se acusar. Gente, estrutura de instituição privada é de responsabilidade plena da própria empresa, cara. Como é que pode ficar no descuido desse? Porque essa galera aí lucra bilhões todo ano e se recusa a pagar 3%, 4% de aumento para a galera. Isso aí já é um problema. Agora, a estrutura do cliente, cara, porque não é só quem está trabalhando, não. É só caixar eletrônico fuleiro aí, hein? E é o banco que se desvipe, um negócio mais evoluído. Onde é que está o dinheiro desse negócio aí, hein? E quem lembra bem, esse banco é a evolução lá do estatal, do Balmerindus. O Balmerindus virou Santander. Vocês não lembram disso, não? Estão patrocinando Copa do Mundo e não vão chegar para botar o ar-condicionado para a galera aqui do Maranhão? O Santander zela pelo bem-estar de seus funcionários e clientes, começa a nota. Na referida agência, a refrigeração de apenas uma área específica apresentou um funcionamento intermitente, sendo que a empresa especializada para solucionar o problema já foi acionada e está no local. Quanto aos demais fatores, o Santander esclarece que atualiza mobiliário e equipamentos regularmente. E acrescenta que a estrutura física atende a todas as normas impostas pelo Banco Central, FEBRABAN e legislação vigente. É pouca vergonha para eles, né? Isso aí não é para mim, não. Mas, Wellington, por favor, eu gostaria de pedir para você, neste programa de sexta-feira, diferente de quem está esculhambando até banco. Por favor, traga aquele envelope vermelho para mim, por favor. Traga aquele envelope vermelho. Porque, Azaele, orgulhosamente, esta empresa, esta marca, que avaliza o Voz das Duas e que também traz todos os produtos para a sua família, para os períodos de festa, para tudo que é bom, ele ofereceu um presente em nome deste programa para o nosso colaborador, o seu Raimundo Júnior, o nosso querido e estimado amigo Juninho Guaraj. Juninho, por favor, você pode vir buscar seu presente? Azaele oferece produtos para você e o seu churrasco. Você não me convidou para a sua festa, você não me convidou para lugar nenhum, mas estamos dando esse presente da Azaele. Eu gostaria que você abrisse ao vivo para a gente poder falar desses produtos incríveis, está certo? Atenção, a Azaele tem em todos os supermercados. Ontem mesmo, você vai lá no meu Instagram, eu comprei ketchup Azaele, que é incrível, é o mais adocicado, é o mais maravilhoso do mundo. Atenção, dona Carol Baldez, ano de copa, pé de Azaele, que é gol! E daqui a pouco tem uma degustação também de outro produto que só numa sexta-feira bacana você tem acesso, está certo? Pega aí, vê se você gosta, vê se você se agrada. Um molho, tempero de alho e sal para você passar na carnezinha, para fazer o arroz. Você gostou? Valeu, valeu. Gostou? Tem mais produto para você! Tem também a pimenta malagueta para você passar na carne, na feijoada e tal. E tem mais um item para você. Vê se você gosta. A farofinha de mandioca para você levar, né? E trazer petiço para os seus convidados. E um bolo de aniversário, a vela leva amanhã para ti, né? E cadê a azeitona? Não, isso aí, aniversariante não pede presente, ele só recebe. E diz obrigado, tá bom? Olha aí, Altinho, já vai rolar hoje, ó. Tá beleza? Obrigado. Feliz aniversário, Juninho. Obrigado pela colaboração, sua empresa. E mesmo que você saia da TV Guará, você vai permanecer Juninho Guará para sempre. E amanhã eu te espero lá. Não, obrigado, eu não vou não, tá? Tá certo. O Abra, Saulo, vem cá, Saulo. Mano, vai caber na tela. Eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que sair daqui. Oi? Eu vou ter que sair. Vai, fala. Eu vou ter que sair daqui, ó. Apesar de Juninho Guará não ter me convidado para o aniversário dele. Certo. Tá? Também não te convidou, ele está te convidando agora ao vivo. Exatamente, isso mesmo. Fala aí, Juninho. E aí? Eu espero vocês amanhã lá em casa. Mais tarde eu vou veicular na rede social de Danilo Kichá. Pois não. Um vídeo, ele dizendo... Que vai me expulsar. Que vai expulsar ele do aniversário. Exatamente. Eu devia montar ela no ar. É. Entendeu? Não, tu gosta de resenha, pai. Eu também gosto. Valeu, galera. Bora ver a degustação que teve hoje do Torresmo Popox. Seguinte, meu amigo Luiz Carlos Jair. Estamos aqui na Copa da TV Coral na Cozinha para mostrar como é fácil fazer no Torresmo Zaeli. Hoje é sexta-feira e vamos comer o Torresmo aí em sua homenagem para, entendeu? Sem poder no final de semana ter esta bela opção. Camila está tirando a roupinha. Olha como é bonitinho, olha. Pururuca é de porco para micro-ondas. E já veio com papel assim mesmo, né? É. Filma aí, Luiz Carlos. Detalhe da TV Guarac por cima do micro-ondas. Plotado que a gente mandou fazer só para se mexer. Atenção, atenção você. Quantos segundos, Camilinha? Três minutos. Três minutos? É, né? O telespectador não vai esperar. Mas é muito rápido, gente. Daqui a pouco vai ter Popox pronto para você. Pronto. Três segundos. Três, dois, um. E está pronto o Popox. Para que pipoca? Se teremos o Torresmos a eles sensacional. Já pronto. A Pururuca. Ó, cuidado com o vapor quente. Atenção. Está quentinho, maravilhoso. Está com cheirinho bom. Está com cheirinho ótimo. Daqui a pouco no estúdio você vai ver como é que se come aí um Popox. Popox. Não, 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 não. Gostoso. É bom, é gostoso, é gostoso. Mano. Mano. Dos melhores produtos para esse ano de Copa. Da família. Zael que é gol. É gostoso, nega egípcio. É gostoso, Camilinha. É gostoso, Luiz Carlos. Esse é o Popox. Está estralando a Pururuca para você. É produto Zael e Ando de Copa. Pede Zael que é gol. É isso mesmo, Zael. E para toda a família. Nossa degustação. E ó, tem promoção, novidade. Semana que vem a gente anuncia. Vamos lá logo hoje. Vou expocar logo para você. Tem promoção do dia dos namorados da Zael. Vai ter pizza. Vai ter vinho zago. E nós vamos encontrar duas pessoas. Que gente que namora, eu estou nem me importando. Eu quero saber você que está solteiro na pedra. A gente vai te apresentar uma pessoa, um casal. E vai te oferecer um jantar, né? Com uma pizzazinha e com um vinho. Beleza? Fechado? Então, promoção Zael. Vai participando aí. Se você é solteiro, está na pedra. Diz que tipo de moleque você quer. Que tipo de homem você quer. E manda lá 99103-2333. Essa promoção que a gente oferece para você. Trazendo essa qualidade e a irreverência nas, né? Enfim, nas publicidades. Para você ter noção que a gente quer só dar afeto, carinho. E acima de tudo, a melhor alimentação do mundo. Vamos lá. Jornalismo dinâmico na televisão do Maranhão. Os diretores do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Então, desde as primeiras horas de sexta-feira, concentrados. A atenção lá na frente. Lá da empresa R.O. Ambiental. Que realiza o serviço de coleta de lixo do município de Passos Lumiar. A paralisação das atividades é motivada pelo descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho. Que se refere ao não pagamento do ticket de alimentação. Então, pode ser que o lixo piore lá em Passos Lumiar. Porque não tem ninguém para recolher. Ou o pessoal não recebeu cascalho. Pelo menos de uma empresa. E acredito que não são tantas empresas assim que fazem esse serviço. Então, Passos Lumiar, pelo amor de Deus. Atenção novamente, né? Outra informação. Estão amarrando um acordo aí para o diesel a rear de preço logo. Agora, quem traz isso é João Cavalho Júnior. O governo federal, a Federação Nacional de Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, a Fé Combustíveis, e as distribuidoras de todo o país, firmaram um termo de cooperação técnica nesta sexta-feira, onde se comprometem a reduzir o valor do diesel oferecido aos consumidores. Segundo o acordo, o consumidor final deve adquirir o diesel por 46 centavos a menos do preço que vinha sendo praticado nos últimos tempos. Se algum consumidor identificar postos que não estão praticando essa redução de 46 centavos, deve fazer a denúncia. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, algumas punições poderão ser aplicadas aos postos que não obedecerem a determinação do termo de cooperação técnica. Segundo o ministro, algumas das penalidades são multas de até R$ 9,4 milhões, suspensão temporária das atividades, interdição dos estabelecimentos, e até mesmo a cassação da licença para que o posto de combustíveis possa funcionar. Se identificar algum posto que não esteja se enquadrando dentro desta norma, ele deve denunciar aos PROCONs estaduais, que os PROCONs é que estão responsáveis por essa fiscalização. E já que nós estamos falando sobre o PROCON, o PROCON Maranhão divulgou uma nova tabela onde os postos estão praticando preços da gasolina de forma mais acessível. De acordo com a relação apresentada pelo PROCON Maranhão, o posto que está vendendo a gasolina mais barata na região metropolitana de São Luís fica localizado no bairro Cidade Olímpica. O segundo posto com preço mais em conta fica localizado na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, mas já houve alteração no preço desse posto que nós acabamos de citar. O terceiro posto com gasolina mais barata aqui na região metropolitana fica localizado no bairro da Vila Cascavel, ali nas proximidades da Universidade Estadual do Maranhão. Já João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Obrigado, João Carvalho, mais uma vez você. E atenção, hoje eu recebo aqui meu amigo Eduardo Andrade, que veio conhecer a TV Guaraba, ter um papo com a gente. Eduardo, vem cá, seja bem-vindo. Aqui no Vendéria é assim, informal. O Cava é tão alto que teve que arranjar outro estúdio para o Cava. Pensa! Olha, eu estou pitoco aqui do teu lado, bicho. Mas, Eduardo, como é que está a atividade como empresário? Você é no paraquento, né, bicho? Graças a Deus, Deus vem abrindo muitas portas para a gente, para a gente trabalhar, desenvolver. E hoje a gente vem com um novo desafio que é além do empresarial, né? Mas, sério mesmo? É, o desafio social. Não tem medo tanto de se queimar com essa parada? Se a gente for acreditar assim, a gente vai desacreditar em nós mesmos, nos nossos amigos, nas pessoas que são honestas, que a gente conhece no dia a dia. Eu tenho certeza que você é uma pessoa honesta e que se você entrasse na política, você não iria se tornar desoneste por isso. É uma atividade, é uma missão que a pessoa desenvolve. E quando você pensa no próximo, você é incapaz de fazer algum mal, de tirar alguma coisa que não é seu, que não lhe pertence. Então, com essa visão de limpeza mesmo de coração, de pensar em Deus e ser temente a Deus nas coisas, a gente trabalha um novo momento social, o que as pessoas clamam, que elas precisam ser representadas e que políticas públicas chegam até elas. Saquei. Eduardo, conta esse negócio, o que você achou dessa greve dos caminhoneiros, essa parada política, preço aumentando a inflação e tal? O que você tem achado? Como empresário. Como empresário, isso é bem ruim, né? Porque você perde a normativa de uma sociedade em que ela vem da produção. Então, quando você quebra os meios de produção, distribuição e logística, tudo isso gera efeitos reversos, que pessoas ficam desempregadas, que funcionários não recebem salário em dia. Então, você quebra o padrão da engrenagem do consumo, né? Saquei. E, por exemplo, como é que gente jovem se envolve e se engaja dentro desses movimentos? Porque é, tipo assim, é meio difícil, porque é um cara, pô, bem sucedido, ele dificilmente pensa nessas paradas. Você é de família, tem essas relações dentro da política ou não? Não, não. A minha família já participou, mas hoje está a parte da política e eu também, apesar de... Todos nós somos seres políticos, né? Já dizia Sócrates. E eu venho com uma linha independente. O meu partido é o PRB, ele está veiculado ao pessoal da base do governo, mas eu não irei utilizar nenhum tipo de adentramento no que dá o cerne de apoio. Apoio na linha estadual e nem quando for receber as benesses, que é tipo receber o tipo de apoio de alguma maneira e na mídia dizer que eu sou contra. Não, eu não sou contra ninguém, eu sou contra o modelo político aplicado hoje, em que são barganhas que um partido dá alguma coisa, um tempo de TV e recebe uma secretaria. Então, loteamento, isso aí, não importa quem esteja no poder, quem esteja na cadeira, o ser humano que está sentado. Porque os acordos são tão fortes e é tão toma lá da cá que fica impossível você gerir o recurso público. O recurso público vai só para partidos, só para pessoas e grupos e não vem para a sociedade. Eu venho como independente, eu só preciso da legenda para ter um número na urna e é com isso que eu venho com o povo, com as pessoas, como pré-candidato a deputado federal, para poder fazer uma coisa em Brasília. Porque se eu vier aqui no Maranhão, eu vou ficar travado em fazer mudanças que sejam básicas e estruturantes para o nosso país como um todo, para que a gente tenha uma evolução de país, sociedade, de povo, que seja plausível, que é mudar o quê? Fazer as pessoas que estão em cargos públicos, que elas sejam honestas através de controladorias específicas, através de instituições de fiscalização e através da punição, que a gente vê hoje que a punição dá muito resultado. Ela trouxe com a Lava Jato mais de 16 bilhões de reais, entendeu? Então, agora você imagina o que não foi fiscalizado, imagina o que não ficou no processo, que não foi validado no processo e que se esvaiu e está na mão de pessoas, na mão de grupos políticos para fazer campanha suja, para fazer compra de voto, para fazer a política velha, para fazer com que as políticas públicas de assistência social chegue até o cidadão final, até a ponta final, que é ter uma estrada boa, porque os problemas são recorrentes e cíclicos. Então, a gente vê, o buraco que tem na nossa cidade tem em todas as cidades do Brasil, a falta de educação, como educação minimamente plausível também não existe, porque em todo o Brasil não tem educação, em todo o Brasil não tem infraestrutura de malha viária, de ferroviária, não tem uma infraestrutura de logística como um todo, os altos impostos, então você paga muito caro para não ter nada. São Luís é uma cidade que, enfim, está contextualizada no Brasil, mas parece que a parada é mais grave. Mas, Eduardo, que prazer te receber aqui. Obrigadão mesmo, um abraço para você, boa sorte e bem-vindo aqui à TV Guará, fica à vontade sempre, tá bom? Obrigado e peço para todos os maranhenses acompanhar as nossas propostas, as nossas ideias, ver o jovem, ver o novo tempo que pode ser feito para o nosso Estado e para o nosso país, primeiramente, porque o que a gente precisa é pensar e recompor os valores da nossa sociedade, o valor da honestidade, o valor do princípio, o valor de fazer a diferença e acreditar numa nova esperança que está vindo. Um grande abraço. Perfeitamente. Vamos lá para os prints aí, a participação do povo aqui no Voz das Ruas, enche a tela aí, meu irmão. Coloca aí o povo participando. Valeu, Eduardo. Danilo, boa tarde. A nota que foi emitida pela Prefeitura de Passos do Meia é tudo mentira, não estou fazendo nada. Ixi! Eu moro em Passos do Meia, não vejo nada, só migueia. Tá certo, é isso mesmo. Coloca aí o próximo print. Vamos lá. Danilo, parabéns pela atenção em mostrar o lixo na nossa rua João Henrique e São Batalhão. Você merece. Obrigado. Valeu, minha querida. Valeu de verdade pela sua presença. Ó, próximo print tem mais. Oi, boa tarde, Danilo. Você não é vergonha. Eu também tive dificuldades. Eu consegui vagas para minha filha na rede pública, porque tem paralisia cerebral. Mor vi céu e terra e consegui. Eu fui atrás dos direitos da minha filha. Boa tarde, seu Cassiane Nova Terra. Parabéns, Cassiane. Você tem que fazer isso. Falei seus direitos aí. E a Semed não faz nada, fica mandando... Volta lá, rapaz. Tem o finalzinho da outra mensagem. Volta lá. Semed não faz nada, fica mandando você de um lado para o outro. Tá certo. Próximo print. Oi, boa tarde. O programa está muito bom. Na hora da entrevista, o Kixaba fica com a porta preta atrás. Tira essa porta daí. Meu amigo, aqui não tem porta preta, não. Aqui não é cemitério. Aqui não é terra de bruxaria. Mas se você quiser, troca a tapadeira ali. Não tem problema, não. É você que manda. Segura que o VDR já volta. Não tem problema, 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 não